Salve rapaziada, bem-vindo ao canal aqui da CB Skate Shop. Hoje eu tô com uma novidade no nosso site, o truque da Fanlight. Uma marca nacional, há mil anos aí no mercado. Meu, é um truquinho bem resistente, bem acabado. Acabamento perfeito do truque, como vocês podem ver. A gente tem essas três cores disponíveis no site. O branco, o preto e esse daqui, chumbo. O bacana desse truque é que ele é fabricado em liga de alumínio. Ele é super resistente, prisioneiro em aço. Ou seja, é um truque que ele não vai entortar fácil e não vai quebrar facilmente. Um amortecedor muito bom, tipo transparente aqui, ó. Tem a dureza média, os amortecedores. Ou seja, é um truque que na hora que você for precisar fazer a curva, ele vai responder bem. Acabamento perfeito, um truque muito bom. E tem um preço excelente aí, pra você tá colocando no seu próximo skate. Pra você ver outras opções de truque também, o link da loja tá na descrição. A loja envia pra todo o Brasil. Aqui é a entrega rápida. Pessoal, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, nas compras acima de R$219,00. A gente tem um frete fixo de R$29,90. Eu te garanto, é o frete mais barato pra sua região em skate shop no Brasil. Digita aí na página de qualquer produto o seu site, que você vai ver esse frete promocional. E valeu, até o próximo vídeo.